Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês onde consegui o talismã ícone de Radagon É um amuleto galera, esse talismã aqui ele diminui o tempo para lançar feitiços Vocês vão encontrar eles aqui nesta localização onde eu vou mostrar a vocês no mapa Bora até lá Eu tô mostrando a vocês na academia Bora fazer viagem rápida até lá Quando vocês chegarem aqui, vocês vão virar aqui à direita Vou passar por aqui Tem aqui essa escada O meu objetivo é mostrar a todos galera Vou ver se aqui no segundo vídeo eu posto pelo menos mais uns 5 E assim eu vou avançando E vai ter esse baú aqui para você espanhar, de boa? Então é isso galera, esse aqui é o amuleto Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui Tchau 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 Tchau